Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é Matheus Soriano. Se você curte jogos e coleções, seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreva, não esqueça do like, compartilhe com os amigos e bora para mais um vídeo de hoje, beleza? Mais um jogo, né? Digamos assim. Hoje, galera, eu estou trazendo mais um jogo Solitaire, tá? Tem muitos inscritos que pedem para que eu traga mais jogos Solitaire e aqui estou trazendo ao canal. Beleza, galerita? Então vamos lá, galera. Hoje trata-se de como jogar Genesis Solitaire. É um jogo bem simples, tá? Mas interessante ao mesmo tempo. Beleza, galera? Bom, é o seguinte, galera. Vocês vão utilizar apenas um baralho, tá? E aí, nesse baralho, vocês, como sempre, vão ter que retirar os Coringas. Então nós temos aqui, ó, primeiro Coringa e temos também, galera, o segundo Coringa, beleza? Então os dois Coringas vocês podem retirar. Vocês vão embaralhar, né? Obviamente. Vamos tirar. Os dois Coringas quase sempre, né? Não fazem parte aí dos jogos. Mas eu pretendo trazer jogos aí Solitaire e Clun ou Coringa, beleza? Vamos lá, galera. Vamos embaralhar aqui, então. Após embaralhar, é o seguinte. Vocês vão ter que... Para jogar esse tipo de jogo, vocês precisam de um espaço maior, tá? Como no caso aqui essa mesa. Esse jogo aqui, esse tipo de jogo requer muito espaço. Então vamos lá, galera. É o seguinte. Após embaralhar, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão deixar aqui quatro fileiras, tá? Com treze cartas, tá? Que vão corresponder, no caso, o As ao Rei. Então vamos lá, galera. A gente já vai deixar aqui, ó. Eu vou deixar em off, tá? Obviamente, só vou mostrar para vocês como que vai ser as fileiras. Vamos supor, tem dois aqui. Aí vão ser treze cartas nessa fileira. Na segunda fileira, essa aqui de baixo, vão ser também treze cartas. Beleza, galera? Aqui, vão continuar também com treze cartas. E aqui, galera, ó. Como essa mesa aqui deu espaço, ó. Como eu falei para vocês, é que requer espaço. Então, nós temos aqui, galera, quatro fileiras, ó. Uma, duas, três, quatro. E com treze cartas. Então, galera, quando eu terminar aqui de deixar os treze, as treze cartas, né? Em cada uma das fileiras, eu volto, beleza? É dessa maneira que vocês vão ter que arrumar a mesa. Então, galera, eu já estou completando. Falta agora a última fileira, tá? Que é essa daqui, ó. Nós já temos aqui dez cartas, tá? Sobraram três. Então, vamos lá. Dez, onze, doze e treze. Beleza, galera? Bom, eu sei que não está arrumadinho perfeitinho, tá? Só que eu procurei fazer tudo na pressa, para poder, gente, não perder tempo. Beleza? E aí, galera, a mesa, né? Como eu disse, o espaço aí que vocês precisam, precisa de um bom espaço, né? Para esse jogo aqui. Certo, galerita? Bom, como é que vai funcionar agora o jogo? Vocês vão ter que se basear aqui nos naipes, tá? Então, vocês é que vão escolher, dependendo da primeira carta que vocês tirarem, vai depender do naip que você escolher. Então, vamos supor que você escolheu qualquer carta aqui. Não precisa ser em ordem, tá? Vocês podem escolher qualquer carta. E aí, vamos supor, você tirou uma carta de copas. Deixa eu ver um exemplo aqui. Vamos supor que eu tirei... Vamos pegar essa carta aqui, ó. Bom, nós temos, ó, justamente de copas, ó. Oito de copas. Bom, como a gente tirou a copas, foi o primeiro naipe aqui que a gente tirou, é o seguinte. Vocês vão escolher a primeira fileira somente cartas de copas, tá, galera? Então, nós temos aqui um oito de copas. A gente vai deixar no espaço onde eu tiver o oito, beleza? Então, vocês vão fazer o seguinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, vocês vão retirar, ó. Na oitava carta, vocês vão retirar e deixar aqui o oito, beleza? O oito de copas. Então, vocês já sabem que a primeira fileira só vai estar disponível, só vai ter que ser preenchido com cartas do naipe de copas, beleza, galerita? Então, após contar ali oito cartas, vamos revelar essa carta aqui, ó. Nós temos um três de paus. Obviamente, se fosse de copas, a gente vai deixar na primeira fileira, tá? Então, como nós temos o segundo naipe aqui, o de paus, a gente vai deixar como a segunda fileira também de paus. Então, a gente vai contar aqui, ó. Um, dois, três. Então, essa carta aqui, a gente vai retirar, beleza? E o três a gente preenche ali. A gente já sabe que a segunda fileira vai ser só de cartas do naipe de paus, tá? Então, agora a gente revela essa carta, ó. Conseguimos aqui um as de copas, tá? A primeira carta aqui do naipe de copas. Como o as aqui corresponde a um, então vai ser a primeira. Então, vocês vão lá, ó, na primeira fileira, retiram aquela carta e preenchem com o as. Beleza, galerita? Bom, agora a gente vai revelar essa carta. Nós temos um valete de paus, beleza? O valete aqui corresponde, muita gente não sabe, né? Corresponde ao número onze. Então, vocês vão, como é de pausa, vocês vão sempre se guiar pelo naipe, que é a segunda fileira aqui. Lembrando, galera, vocês não precisam seguir essa ordem, tá? Como eu tô fazendo. Primeiro de copas, o segundo de paus, o terceiro e tal. Não precisa seguir essa ordem. Vai depender da carta que vocês tirarem. A primeira carta que vocês tirarem, o primeiro naipe, vocês podem deixar como a primeira fileira. O segundo naipe, a segunda fileira. E assim sucessivamente, beleza, galera? Só pra deixar isso aqui claro. Não precisam exatamente seguir essa ordem aqui. É porque coincidiu de eu tirar o oito de copas, beleza, galera? Então, vamos lá. O valete aqui corresponde a onze, né? Então, como cada fileira tem treze cartas, a gente vai aqui, ó. Treze, doze, onze. Então, a gente retira essa carta, né? A antepenúltima carta. E preenche com o valete do mesmo naipe ali, ó. Do três, que é o naipe de paus. Vamos lá. Vamos ver qual vai sair aqui primeiro, ó. Agora, galera, foi o naipe de espadas. Então, como a gente já tem ali o naipe de copas, que é a primeira fileira, o naipe de paus, que é a segunda fileira. Na terceira fileira vai ser o naipe de espadas, tá? Como o treze aqui é a última carta, né, corresponde a treze, o rei aqui, a gente vai aqui, ó, na última carta da terceira fileira e preenche com o rei de espadas. A gente já sabe que a terceira fileira vai ser de espadas. Então, vamos ver aqui se já vem aqui o naipe de ouros. E justamente o naipe de ouros, tá, galera? Então, nós temos aqui agora o três de ouros, tá? Ouros, no caso, né, nós temos aqui, ó, é essa última fileira. Então, a gente vai aqui, ó, na terceira carta, beleza? E preenche com o três de ouros. Bom, a gente revela essa carta. Nós temos agora um quatro de paus. Bom, nós temos ali o três. Fica fácil, né? É só retirar a quarta carta e preencher com o quatro do mesmo naipe. Então, galera, é... O único naipe aqui que a gente tem mais cartas é o naipe de paus. Temos três cartas aí, ó, de paus, tá? E temos dois naipes de copas, duas cartas de copas, uma de espadas e uma de ouros. Vamos ver qual vai ser essa outra carta. É mais uma de espadas. Então, é um nove. Então, a gente vai basear. A gente sabe que aqui, a terceira fileira, que é o naipe de espadas, tá? Então, a gente vem aqui, ó, nós temos aqui, ó, treze, onze, perdão, treze, doze, onze, dez, nove. Então, é essa carta aqui, vamos lá. A gente preenche aqui, ó, nove, dez, onze, doze, treze. Revela essa carta. Temos aqui um sete de ouros, beleza? Então, a gente vai contar aqui, sabe que ouros vai ser a última fileira. Então, nós temos aqui um três, beleza? Vamos lá, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui, ó, sete. Então, essa aqui. Beleza, galera? A gente preenche ali, ó. Vamos revelar essa outra carta. É copas, a dama de copas. A dama aqui vale doze, tá? O número dela vai ser doze. Sendo assim, se a última carta é treze, a penúltima é o doze. Então, a gente retira o doze, ó, e preenche com a dama, tá? Lá no naipe de copas. E aí, a gente revela, ó, temos agora um as de espadas, tá? Espadas aqui é, no caso, a terceira fileira. Como a gente sabe que o as corresponde a um, então, a gente vai retirar aqui, ó, a primeira carta e preencher com as de espadas. Certo, galerita? A gente revela, ó, temos um as agora de ouros. Mas a gente sabe que ouros aqui é a última fileira. Então, a gente tira aqui, ó, a primeira carta e preenche com as de ouro. Certo, galerita? Bom, esse aqui, galera, vamos lá, vamos fazer aqui. Deixa eu explicar rapidinho pra vocês. Nós temos aqui o três, né, o três de espadas. O que vai acontecer, galera? Vocês vão continuar preenchendo e tal, tal, tal. Toda vez, galera, se vocês fizerem com duas pessoas, pode-se jogar também com duas pessoas, Toda vez que alguém completar uma coluna assim, ó, com quatro cartas, por exemplo, aqui nós temos, nessa primeira coluna, temos três cartas aí viradas, tá, pra cima e uma virada pra baixo. Vamos supor que algum jogador, né, virou aqui também e conseguiu os quatro ases aqui. O as de copas, de paus, de espadas e de ouros. Se alguém conseguir isso, já conseguiria, no caso, um ponto. Beleza, galera? Então já teria uma pontuação aqui. Certo, gente? Bom, e aí só pra finalizar aqui, ó, nós temos aqui o três de espadas, né, a gente preenche aqui, ó, no terceira carta. E aí o jogo continua até vocês completarem tudo. Beleza, galera? Aqui, ó, nós temos a dama de ouros. A gente vai preencher lá no naipe de ouros, que é aqui, ó, é a penúltima carta. A gente sabe que a dama é doze. Então, galera, o objetivo é vocês completarem todas essas cartas aqui, todos os naipes. Belezura, galera? Então vou ficando por aqui, gente. E se vocês completarem, como eu te expliquei, por coluna, cada jogador vai ganhar uma pontuação. Belezura? Então até o próximo jogo.